MÚSICA Perfeito! Que vocês acabaram de ver foi o teaserzinho Que a Gearbox soltou hoje de tarde, no início da tarde Com relação a DLC 4 Revelação completa semana que vem Cara Hype! Hype is real, mano Gosto muito do Krieg, nunca fui muito fã De jogar com ele, mas sempre gostei muito da personalidade dele E, cara Muito feliz em ver ele de volta Grande dia Só falta nossos manos Axton em Salvador Vamos ver o que acontece, velho Eu tô sem palavras É muito foda Os teasers que eles vêm divulgando Desde a DLC 2 já apontavam isso Mas, né, mano? Ah, cara, como um fã de Borderlands Tu sabe que não tem como se conter, né, mano? Fala aí, manos Shadow aqui Com mais um vídeo de Borderlands 3 pra vocês Agora sim Hoje pra gente falar um pouco sobre o Hotfix Que chegou hoje, dia 20 de agosto De 2020 Um Hotfix bem bacana Que girou em torno de buffs em armas Muito bom ver a Gearbox continuando Buffar armas E, cara Buffs muitos bons, cara Eu ainda não testei Porque no momento que eu tô gravando esse vídeo O Hotfix ainda não chegou Ele chega às 4 da tarde E, cara, muito animado pra testar Vamos estar testando tudo Absolutamente tudo Desse Hotfix em stream Caso tu não conheça o meu canal de live streams O link vai estar na descrição Tranquilo? Mas vamos ao que interessa, então O Hotfix de hoje, guys Ele encerrou o evento do Loot Think Do Loot Monster Mayhem Que permitia que tu encontrasse mais Com mais frequência Anões e espoliadores Por assim dizer Então tenha em mente que agora vai ser mais raro De tu encontrar Vai ser praticamente impossível Pra falar a verdade E, então, iniciou o evento Que vai estar durando até quinta-feira que vem Show Me the Eridion Que basicamente é um evento Que tu consegue dropar mais Eridion De qualquer fonte Que possa dropar Eridion do jogo Baús, inimigos, o que for Quests, enfim Tá ligado? E também vale lembrar Que vai ter A loja do Crazy Earl Tem descontos, né? Mas é um evento bem Nada a ver Pra te falar a verdade Tu não precisa se preocupar com Eridion Nesse jogo É a coisa mais comum do mundo Tá ligado? Eridion nesse jogo Serve pra três coisas Primeiro Cosmético Segundo Maquininha de armas Do lado do Crazy Earl E terceiro Fabricar armas Com a arma que Atira armas Basicamente, né? A Fabricator A Gun Gun Tirando isso Eridion é inútil Então tu não precisa se preocupar Tá ligado? Existem alguns hotspots Que tu consegue mais Eridion Do que o normal Eu devo fazer algum vídeo Mas eu vou te falar Que na situação atual do game É um evento bem É... Como que eu posso dizer? Poderia ter um evento melhor No lugar desse, né? Se é que tu me entende Mas enfim Dito isso então Continuando com o hotfix Eles aumentaram a vida De alguns inimigos Da DLC Bounty of Blood A DLC 3 Os inimigos que receberam Um aumento na vida Foi o Titus O Herbie E a Juno Basicamente Eles não citaram em Quanto por cento Mas é pra listar mais Tank na DLC 3 E... Antes da nossa... De nós comentar um pouco Aqui sobre o buff Nas armas Acho que a melhor coisa Desse hotfix Depois do buff De armas É que agora Tu vai poder encontrar O loot exclusivo Mayhem 6 Pra cima No Guardia Takedown Que porra é essa Que tu acabou de falar Xado? Fala português Bom Alguns meses Poucos meses A Gearbox Adicionou a chacina O abate No Takedown Dos Guardiões E... Bom Cês tão ligado O rolê que foi Triste dia E os drop rates Lá dentro São horríveis Mas Eles adicionaram Faz Pouco menos de um mês A opção de dropar Armas M4 Exclusivas Lá dentro Como por exemplo Redistributor Chigsboom O que for Essas armas Que são exclusivas Do Maliwa Takedown Por assim dizer Eles tiraram isso Então tu não tem mais Como conseguir Redistributors Execute Até mesmo Chigsboom Moonfire Essas armas Que eram exclusivas Do M4 Pra cima Que provavelmente Dropavam Sempre no Takedown Da Maliwa Não vão estar mais Dropando no Takedown Dos Guardiões Porque eles trocaram Essa opção Pro loot Que é M6 Pra cima O que que isso Significa Shadow Muito simples Tu vai jogar o Takedown Dos Guardiões Tu vai estar encontrando Além das armas Exclusivas Do Takedown Dos Guardiões Como por exemplo A Globetrot Ou a Smog O Stinger Por exemplo Tu vai estar encontrando O loot Que é M6 Pra cima Exclusivo Então nós podemos Dropar agora No Takedown Dos Guardiões Backburners Blackbeerers Sandhawks Calson Etc É uma adição bacana Não acho que isso Vai revolucionar O Takedown Dos Guardiões Mas eu acho Que é o início De deixar ele No estado De como eu gosto De chamar Farmável Vocês sabem Quem joga mais tempo Que o Maliwa Takedown Demorou pra ficar Muito bom Tipo no patamar Que é hoje Tá ligado Ele veio sempre melhorando Desde novembro Do ano passado Quando ele lançou Mas sempre faltava Alguma coisa Sempre faltava Alguma coisa Ou Era muito tanque Os bichos Ou as armas Não davam dano Ou os drops Não funcionavam Aí botaram Que tudo que drop M10 Vem com bônus Consagrado Tá ligado E foi aos poucos Degrau por degrau Que o Takedown Dos Guardiões Ficou viável Barra jogável No caso da Maliwa Desculpa E eu acredito Que com essa decisão Da Gearbox De botar o loot Que é exclusivo Mainhand 6 Pra cima As armas Que são exclusivas M6 Pra cima No Takedown Dos Guardiões É um início Tá ligado É um início É um pequeno incentivo Pra quem quiser fazer Tá ligado Eu ainda acho Que as pessoas Vão optar Em ir no drop Dedicado Dessas armas Mas né É um início Vamos olhar Por esse lado É um início Com relação ao hotfix Foi isso Vamos agora Então falar Sobre o buff Nas armas Que tá bem bacana Nós tivemos Várias armas Buffadas E cara Hype 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 Pra testar Isso aqui Tudo Tranquilo Vamos começar Então A monocle Tu conhece a monocle Rapaz Aquela sniper meme Grande monocle Teve aumento No dano de arma Ela já foi buffada Lá no M3 Se eu não me engano No M3 Ela foi buffada E continua Uma porcaria Então Ela foi buffada Novamente Esperamos que agora Ela esteja Mais negócio Se eu não me engano A monocle É uma arma Que aumenta O dano crítico Se tu atira Mirando E Se eu não tô enganado Eu troco o nome De sniper Nesse jogo Muito easy Principalmente Da Jacobs Mas enfim Outra sniper Que foi buffada Foi a Head Explosion Teve aumento No dano de arma Lembrando guys Tudo que eu citar aqui Que teve aumento Do dano de arma Não foi citado Em quanto por cento Que foi esse buff A gente vai ter que Pegar a arma E dar uma testadinha Pra ter uma noção De quanto foi Mais ou menos Tranquilo? Continuando com as snipers Bastante sniper Buffada Nesse hotfix Stormy E Firestorms Duas armas Excelentes Gosto muito delas Gostava na época Do M4 Principalmente da Stormy Eu usava na minha Build de Zane Pra boss Saudades Quem sabe agora Ela volte Então eles reduziram O tempo de carregar São snipers Da Maliwan E tu tá ligado Que tem aquele tempo Que tu tem que segurar O botão pra atirar Eles reduziram esse tempo Bem como aumentaram O dano de arma Das duas A Stormy E a Firestorm São praticamente A mesma arma A única diferença É que a Stormy Só é de choque A Firestorm De fogo São armas interessantes E que eu particularmente Espero que esse buff Tenha sido bem generoso Porque eu gosto bastante Do formato delas São Umas das poucas Maliwans Que o Shadow curte Porque se tu me acompanha Tu sabe que eu não sou muito fã Dessas armas com charge time Que tem que segurar o botão Mas a Stormy Eu gosto bastante dela E eu quero ver ela Nesse pós-buff Tranquilo, manos? Tevemos também um buff Na Liuda Pra quem gosta da Liuda Pra quem é antigo no jogo Sabe o que a Liuda fazia Na época do M3 Aumentaram o dano da Liuda E diminuíram O tempo de recarga Vamos ver se a Liuda Volta pro mapa Com esse buff E agora então Pra terminar as snipers Dois buffs Que o Shadow Esperava há muito tempo E que eu tô muito feliz De ver aqui Que pelo título Tu já deve ter percebido Foquem A SMD Rapaz A SMD Eu acho que não existe Numa pessoa Que jogue Borderlands 3 Desde o lançamento E não queira um buff Nessa arma Meu Deus Eles finalmente fizeram Foi só Nove meses E uma semana É isso? Não Onze meses E uma semana Levaram Onze meses E uma semana Pra bufar Uma arma Que é ruim Desde o lançamento Por favor Que esse buff Seja nível lobby Por favor Eu não te peço Mais nada Gearbox Eu quero muito Essa arma OP Por favor Mano É a primeira coisa Que eu vou pegar Hoje de noite É uma Fucking A SMD Eu quero ver Essa arma Destruindo A SMD Aumentaram o dano De arma dela E diminuíram O tempo Que a orb Viaja Mas em compensação Aumentaram o dano De explosão Basicamente A SMD Tem dois modos De disparo Um modo normal Por assim dizer E um outro modo Alternativo Que ela lança Orbs de choque Essas orbs Então Elas tiveram A redução Da velocidade Que elas viajam E aumentaram O dano De explosão Das mesmas Vamos ver Se isso Vai deixar A SMD No mínimo No mapa Porque a SMD Vocês lembram Como a gente Zoava a lobby Vocês viram O que a lobby Se tornou A SMD Eu te garanto Eu te garanto Que ela era Pior que a lobby Antes do buff Da lobby A SMD É uma arma Muito nas sombras Nesse jogo E eu espero Muito mesmo Que eles tenham Buffado muito Hard essa arma Mas muito Muito mesmo Porque eu falo Em toda a minha stream Quinta-feira Semana que vem Buff na SMD Ah não veio Na próxima Vem Na próxima Vem então Não veio Vai ser na próxima Finalmente chegou Por favor Que seja bom Tranquilo Continuando Aqui as armas A última Sniper Que foi buffada Foi a Auto-Aim Testei recentemente No clone É uma arma Com potencial Muito boa Porém sem dano A Auto-Aim É uma Sniper Da DLC 1 Que basicamente Ela é Como o próprio nome Já diz Auto-Aim Mira automática Então Se tu atirar Nos inimigos Na direção deles As balas Vão ser teleguiadas Até eles Vamo ver se Esse aumento No dano de arma Deixa ela mais negócio Tranquilo Passando então Para a Recursion Se tu gosta da Recursion Ela foi buffada Mas não foi nenhum Buff absurdo Tá Não pensa que tu vai Usar a Recursion E ela vai ficar Quebradíssima Eles apenas aumentaram O cap de ricochete De 5 pra 7 Então basicamente A Recursion Vai ricochetear Com mais frequência Isso vai permitir Claro Além de dar mais Dano Entre aspas Dano por mais tempo Por assim dizer Vai fazer com que Talvez o dano De dot Damage over time Aqueles efeitos Que tu deixa no inimigo Pegando fogo Congelando Eletrizado Durem por mais tempo No caso Não durem por mais tempo Mas Deem mais dano Já que Ela vai ricochetear Duas vezes a mais Do que ela já ricocheteia Tranquilo Não teve buff No dano Não pensa que a Recursion Vai estar quebrada Ela só vai ricochetear Mais Beleza Star Helix Star Helix Um Assault Rifle Da Dao Foi buffado Nunca gostei Dessa arma Mas ela já foi Muito opê No jogo Vamos ver se ela Volta pro mapa Aumentaram o dano De arma dela Bem como da Ogree Ogree Uma arma muito boa Na época Do M3 Pra Mose Bastante gente Usava Eu via Eles aumentaram Eles aumentaram o dano De arma Também Vamos torcer Pra que ela tenha Voltado pro mapa Né rapaz Porque Assim como a SMD A Ogree Tá nas sombras Não tanto quanto a SMD Porque a Ogree Já foi boa A SMD nunca foi Mas de boa Próximo buff Salbar Salbar foi buffada Mais uma vez Caso tu não saiba Ela foi buffada Na época do M4 E tão rebufando ela Agora Aumentaram o dano De arma dela Bem como Aumentaram o rádio A área No caso Por assim dizer Dos projectiles Menores Ela Basicamente é uma arma Da COV Que atira uns Micro projectile Tá ligado E basicamente Aumentaram o raio De splash Dessa porra aí Então é pra ela Tá mais negócio Vamos ver como é Que vai tá Eu particularmente Não sou fã Da COV Mas né Nunca se sabe Né velho Esses buffs Da Gearbox São uma coisa Do outro mundo São coisas Do outro mundo Pode ser que Essa Salbar Seja a meta Mas sabe Né rapaz Continuando aqui Tamo quase terminando Nossa queridíssima A Damned Foi buffada Também outra arma Que assim como a Salbar Foi buffada No M4 Porém Depois de tu testar Tanto a Salbar Quanto a Damned Pós buff No M4 Elas continuaram Uma porcaria Vamos ver se agora A Damned Deslancha Aumentaram o dano De arma dela A Damned É uma arma Que É meio Foda De eu te explicar Porque ela é literalmente Uma arma Muito padrão Parece uma arma De COD Tá ligado Ela tem um visual Que lembra bastante Uma AK-74U Se tu olhar Por outros olhos Parece uma Saiga 12 Do Battlefield Então É uma arma bem interessante Ela é uma arma Como que eu posso te dizer Straightforward Ela é uma arma Para ser uma arma Boa, rápida Normal Por assim dizer Tá ligado É uma arma interessante Eu tenho guardada Já uma perfeitinha Para testar No Zane E eu vou estar testando Esperamos que esteja boa O único problema Dessa arma É que ela gasta Bastante bala Mas vamos ver Se o aumento Do dano Compensa Buenas guys Agora então Passando para o fim Do Hot Fix Eu vou estar passando Aqui os buffs Com relação a armas Que são exclusivas Dos Takedowns Tanto da Malewa Quanto do Guardião E um último buff Ali que tem potencial Para ser algo Muito bom Então Começando pelo Guardião Takedown Nós tivemos um buff Na Smog Que inclusive Desses buffs Dos Takedowns É o que eu estou mais Interessado em testar Aumentaram o dano De arma da Smog E duplicaram O dano amplificado Quando o escudo Da arma Está na capacidade Máxima Basicamente A Smog É uma arma Que lembra visualmente A Redistributor E Ela é basicamente Uma arma Que se tu está mirando E o escudo Da arma está ativo Tu vai dar mais dano Saca? Eles basicamente Então aumentaram O dano dela Por normal E duplicaram O dano Quando esse escudo Está cheio A Smog É uma arma Com muito potencial Para ser boa No Zane Se tu joga De barricada Porque tu nunca Eu repito Tu nunca Vai perder O escudo dela E se Essa duplicada No dano Do amplificado Dela Conforme o escudo Da arma Está ativo For muito bom Então Isso É possivelmente A arma Que vai matar A Redistributor No Zane Tu não ouviu Errado Ela tem Muito potencial Para matar A Redistributor No Zane Tranquilo? Nossa próxima arma Do Guardião Take Down Que foi buffada Foi a Web Slinger Web Slinger A arma Para ficar fazendo Parcoursinho Ela foi buffada Faz algumas semanas Com relação ao dano De arma E ela está sendo buffada Novamente Aumentaram o dano De arma Da Web Slinger A próxima arma Que foi buffada Foi a Globetrot Não sei falar o nome dela Desculpa Mas é aquela bazuca Que parece A Yellow Cake Tá ligado? Que dropa dentro Do Take Down Dos Guardiões Basicamente A Globetrot Eles aumentaram O número de tiros Que tu pode dar Antes da arma quebrar Então não teve Nenhum aumento no dano Mas ela já era bem forte Do que eu testei Tá ligado? Eu gostei dela Basicamente Tu consegue atirar mais Antes dela super aquecer Porque é um launcher Da COV Vai super aquecer Uma hora Tranquilo manos Esses foram os buffs Com relação a armas Do Guardião Take Down Com relação ao Malewa Take Down A gente teve o buff Em duas armas A primeira foi a Juliette's Dazzle Uma arma interessante Teve aumento no dano De arma Mais uma vez Só testando Pra tirar uma conclusão E a segunda arma E última Foi a Good Juju Juju foi buffada Duplicaram O bônus De dano crítico Por tiros no corpo Então Cara Mais uma vez Potencial Pra ser algo Destruidor Aqui Tá ligado Eu nunca vi Num hotfix A palavra Doubled Duplicar Tá ligado Duplicou O dano De certa Feature De certa Coisa Tá ligado Eu nunca vi Disso É a primeira vez Será que vai ser bom? Vamos testar E descobrir Juju E Smog Receberam esse Double Tá ligado Duplicaram o dano Nas suas propriedades Lendárias Então Tô bem interessado Em testar E cara Só vamos Mas esse vídeo Tá muito grande Pra terminar o hotfix Um último buff Que eu acredito Que todo mundo vai curtir Tivemos um buff Nas granadas Do jogo Absolutamente todas Na verdade Eu não sei se são todas Eles falaram de maneira geral Então eu acredito Que tenha sido todas As granadas Estão com mais dano Tá Não citaram em específico Qual Falaram que foi no geral Então Não sei se realmente Foi todas Ou se foi só Uma Um Como é que posso falar Uma parte só Das granadas Ou se foi Absolutamente todas Do jogo Tá ligado Mas enfim Esse foi o hotfix De hoje Um hotfix bem bacana Muito bom Muito bom Esses buffs Cara Eu tô muito animado Pra testar Pelo que tu viu no título Tu tá ligado O que eu quero testar A SMD na veia Rapaz Por favor Que seja bom Mas eu vou estar testando Todas 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 Esses buffs Pelo menos A grande maioria Dessas armas Eu tenho guardada Com um bônus bom Então nós vamos estar testando Hoje a noite Caso tu não conheces O canal de streams Mais uma vez Link na descrição Tranquilo Manos No mais O vídeo de hoje era esse Eu espero que vocês tenham curtido E E eu Fui